Olá pessoal, o Globo Esporte desta segunda-feira está começando, quero dar as boas-vindas para você, agradecer mais uma vez pela tua companhia, pela tua audiência aí do outro lado, seja bem-vindo. O Botafogo foi até Belém do Pará, cheio de esperança, sonhava em ficar mais perto do G4. É, mas o sonho virou pesadelo com mais uma derrota. A realidade agora é lutar contra o rebaixamento nas próximas rodadas. O enredo da noite ganhou outro rumo nos últimos minutos daquele jogo. Um gol que alegrou os azulinos e também emocionou. Esse foi o final, mas quem iria imaginar um domingo desse jeito? O desejo da família azulina era só fazer festa, com muito otimismo. Nas arquibancadas, mais de 19 mil pessoas, cantando antes mesmo da bola rolar. Para o Remo era a decisão, tudo para voltar ao G4. O Botafogo da Paraíba tinha o ex-bicolor Rafael Oliveira, que nem apareceu quando a bola rolou. Depois de um drible desconcertante, Pimentinha deixou o Eduardo Ramos na cara de Michel Alves. O camisa 10 azulino não foi tão feliz. Com a perna esquerda do canhoto Pimentinha, o Remo tentou mais uma vez. Em mais um lançamento de Flamel, ele caiu. A galera pediu pênalti, mas o juizão não foi na onda não. Mas em outra jogada, Pimentinha não caiu e muito menos chutou para fora. Apenas serviu o Eduardo Ramos. Foi o primeiro gol do meia na competição. Remo 1 a 0. O primeiro chute do Botafogo foi assim, sem força, sem direção. No segundo tempo, Pimentinha continuou ousado, driblando e infernizando pela direita. Nesse momento, quando estava todo mundo parado, preocupado em reclamar, o Botafogo bateu a falta. E começou o ataque que resultou no sexto gol do atacante Dico. Era um empate aos seis minutos. Dentro da área, Eduardo Ramos chutou forte. O goleiro Michel Alves pegou. No repertório azulino, também tinha chute de longe com Flamel. Bola no travessão depois do chute travado de Edgar. Cruzamento de Jaquinha e cabeçada de Eduardo Ramos. Chute de João Paulo. Defesa de Michel na tentativa de Edgar. O Botafogo estava pressionado. Não conseguia respirar. E tudo piorou para eles depois que Magno recebeu o segundo amarelo e foi expulso, por ter atrasado uma cobrança de lateral. A pressão, que já era gigante, se transformou naquele momento de alívio para os azulinos após o passe de Flamel. Eduardo Ramos só completou para tranquilizar a torcida aos 41 minutos. Final Remo 2. Botafogo da Paraíba 1. O domingo azulino terminou cheio de esperança. O adversário pressionou o tempo todo. Nós tentamos segurar pelo menos o empate e não conseguimos. O objetivo nosso era pelo menos levar um ponto daqui. Mas aí já passou. Nós temos que sacudir a poeira. Nós temos ainda dois jogos em casa e precisamos fazer nove pontos e tentar torcer para um tropeço e outras equipes da competição. Vamos dar uma olhada na classificação, então, do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Ver como é que ficou o Botafogo. Primeiro, vamos ver aqui o G4, né? Sampaio Corrêa, CSA, Fortaleza e Remo. Remo, com essa vitória em cima do Botafogo, entrou no G4. O Salgueiro aqui, completando a primeira página em quinto lugar com 20 pontos. Aí vem o Cuiabá, que venceu e ultrapassou o Botafogo. O Botafogo caiu para a sétima colocação. Continua com 17 pontos. Motoclube, confiança, venceram nessa rodada. Confiança, próximo adversário do Belo aqui em João Pessoa, na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.